E aí, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o Yoga dos relacionamentos. Quero conversar sobre amor, quero conversar sobre relações e vou trazer um convidado para falar sobre isso, já que um monte de gente me pergunta sobre essa história, se eu sou casado, se eu não sou casado. Vou falar sobre o Yoga dos relacionamentos com o relacionamento que tem sido o relacionamento da minha vida e que espero que continue sendo até o fim dela. Então, entra aqui, convidado! Com vocês, o senhor e meu esposo, Felipe Reinas. Olá! E é isso aí, pessoal! Se você não é inscrito nesse canal, talvez agora você não se inscreva, mas o azar é seu, mas... Ou não vai ter muito mais inscrito, porque eu estou aqui. Talvez, né? Com esses belíssimos cabelos. Talvez. Ele não gosta que mexa com o cabelo dele. Mas se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê seu joinha, clica no sininho para receber as notificações e manda esse vídeo para os seus amigos para que a gente vença os preconceitos, a gente vença as limitações, para que a gente vença os medos e aprenda a viver o amor, talvez, né? E aí, Reindinhas? Como é que está sendo, está pela primeira vez no canal? É... Estou um pouco nervoso, gente, porque é a primeira vez, né? Ah, não sei o quê. Para quem não sabe, quem não pegou o começo do vídeo, não sei, né? Vai que isso aqui virou televisão agora e a pessoa não assistiu o começo. Esse aqui é o Felipe, ele é meu esposo. Faz quanto tempo? Vai fazer oito anos que a gente está junto. Isso, vai fazer oito anos depois de amanhã, porque esse vídeo está indo ao ar dia 23 de julho e a gente começou a namorar dia 25 de julho de 2012, olha só. Gente, merece um prêmio a pessoa que lembra, não é? Oito anos depois. Olha, demorou muito para eu falar do meu relacionamento, da minha orientação e de como isso tudo funciona, porque nós vivemos no bárbaro reino da Bolsolândia, certo? Né? E porque, veja, o canal é para falar de revolução de si, de um sistema prático de transformação da consciência que nos leva a perceber que a realidade é mais do que a nossa mente ordinária é capaz de perceber. Mas a gente viu, eu tenho acompanhado tantos canais com os meninos falando, as meninas também, da abertura dos seus relacionamentos e de que isso é natural e de que a gente tem que celebrar o amor e não o preconceito. E eu vou confessar que fez bem para mim também nesses últimos anos, né? Veja, eu não só assisto filosofia ou espiritualidade, né? Não. E aí para nós dois foi muito legal ver, sei lá, canais como o Pão aí na roda, né? Em alguns momentos foi muito interessante para nós, alguns daqueles vídeos importantes deles, foi muito tocante para nós. O Federico De Vito, né? Quando falou na internet sobre isso, a gente até olhava, nossa, que interessante. Mas aí um monte de gente começou a nos perguntar, ah, é possível ser espiritualizado e ser homossexual ou bissexual ou sei lá mais o quê? E a gente veio para responder isso e eu chamei esse vídeo de A Yoga dos relacionamentos porque o caminho da união, para nós, pelo menos, e do aprendizado acerca de si mesmo, passa também pelo caminho da união com o outro. Não só a da união entre duas pessoas, numa relação amorosa, mas também entre todos os aspectos multivariados das nossas relações ao longo da nossa vida. Eu acredito que a gente só se define, a gente só é em relação ao outro, em relação ao mundo, né? E a gente vai descobrindo esse si mesmo, seja pela via da meditação ou por qualquer outra, na medida em que a gente vai experimentando a existência com o outro. Mas eu acho que eu já falei demais, né? Porque hoje eu trouxe convidado e não estou deixando ele falar nada. O que você quer falar? Por que você topou fazer esse vídeo? Porque ele não queria, viu? É, na verdade, atendendo a milhões de pedidos de uma pessoa só, no caso, do Guilherme, eu... Corta a risada. Eu... Acabei topando porque o Guilherme insistiu bastante que seria... que seria bom a gente conversar sobre relacionamentos e sobre vida espiritual e como essas duas coisas podem andar juntas, lado a lado, sem que uma atrapalhe a outra, ou sem que uma seja divergente da outra. São dois caminhos que podem ser trilhados em consonância. Eu que fico querendo ver o que ele está falando, olhando para ele, olhando para vocês, aí eu fico aqui, ó, meio maluco. Então, eu vou ficar só olhando para vocês. Não, mas você não falou... Mas você não veio só porque eu te chamei. Você veio porque a gente considerou juntos de que esse é um momento importante, né? Para falar sobre essas coisas. Eu postei uma foto junto com ele, aí um monte de gente comentou. Aí eu já tinha colocado uma foto do nosso casamento quando... A gente tem etapas do nosso relacionamento. A gente casou uma vez no religioso e só dois anos depois, né, que a gente casou no civil. Sim. É. Quase três. Quase três, é. E aí, quando eu casei no civil com ele e tal, aí era oficial e tudo mais, o primeiro casamento também era, mas estava ali na lei, então aí eu coloquei foto no Facebook, meu falecido Facebook, e aí as pessoas comentaram e tal, mas não houve a repercussão que teve agora. Então, a gente quis falar sobre isso porque é importante que as pessoas achem natural suas formas de amar, desde que essas formas de amar sejam envoltas em valores que valem a pena e que sejam belos para as duas partes. E eu vou falar para vocês de verdade que aqui atrás está uma das pessoas responsáveis não só por esse trabalho continuar, por me dar ânimo todo dia para eu seguir em frente, mas por eu ter tido vontade de continuar com a minha vida em momentos muitíssimo difíceis. Eu tenho sido muito privilegiado nessa parte do amor com uma pessoa absolutamente especial. Quem conhece ele está agora balançando a cabeça e falando Nossa, o Felipe vai para o céu. Todo mundo que fala nesse canal Ai, o Guilherme iluminado, blá, blá, blá. Patrícia, você corrobora essas informações? É porque ela também vai, gente. É por isso. Então, mas assim, essas duas pessoas são os meus esteios, meus amigos, meus suportes, enfim. Eu tenho vários outros amigos importantes, mas o Fê é o meu companheiro para essa vida e eu realmente sou privilegiado em ter uma pessoa absolutamente sábia, gentil e verdadeira, assim, muito verdadeira comigo e é isso que a gente encontrou um no outro. O que faltava, talvez, o suporte. Acho que o que faltava não, né? Porque ficar procurando o que está faltando em você no outro é sempre uma roubada. Sim. A gente tem o que a gente tem e o que a gente vai construindo junto que complementa, agrega. É, a gente medita junto acordamos de uma brincada. A gente tenta bastante. Vamos contar um pouco da nossa história, então e aí eles vão entender um pouco mais de como funciona isso tudo. Antes de falar da nossa história eu só quero complementar que um relacionamento é sempre uma via de mão dupla. Então, se por um lado como o Guilherme disse eu ajudei ele de alguma forma no crescimento dele por outro lado ele me ajudou também no meu crescimento. E é aquela história da escalada da montanha, né? A gente olha pra cima e a gente vê quanto que ainda falta pra gente melhorar pra gente construir pra gente crescer pra gente evoluir. Mas eu também olho pra baixo e vejo o quanto eu já escalei nesse percurso e o quanto o Guilherme na minha vida foi uma peça fundamental pra isso. Então, e como é que a gente se conheceu? Agora vem a polêmica. Nós nos conhecemos. Ele lembra da data? Será que ele lembra do evento? Eu não lembro da data não. Que roupa que eu tava usando? Eu não lembro de nada, gente. Não, a data eu também não lembro. Da primeira vez que a gente se viu eu não lembro. A gente se viu em maio a primeira vez em maio de 2012 naquela época eu tava querendo lançar A Eterna Dança Cósmica meu primeiro livro eu tinha escrito ele um ano antes então tinha terminado ele em dezembro, janeiro entre 2011 e 2012 eu voltei da Índia em julho de 2011 e já tava escrevendo o livro lá pro final do ano eu terminei e eu tava procurando uma editora e fui na rádio porque uma das integrantes do programa Qual que era? Era Juventude Maior, né? O programa era. É nome eu inclusive vamos combinar? O que significa Juventude Maior? O quê? Como assim? São adultos infantis ou são crianças grandes? Que nem você? É pra enaltecer o casal? Não, é que ele é mais alto que eu. Não, eu não falei que ele é infantil é que ele é uma ele devia ter sido uma criança grande e ele é o menor dos irmãos dele, né? Eu sou o menor. Então, eu tava falando isso pra Patrícia esses dias que referencial de família, né? Onde o menorzinho tem 1,86 Eu tava indo nossa, agora que eu vi que parece que eu falei que você era infantil não era isso só falei que você é uma criança grandona você devia ter sido quando você era criança enfim, vocês entenderam? Estamos os dois meio sem jeitos assim, né? Na verdade eu tô bem de boa com a câmera É, então tá A gente corta esse pedaço também Não vão cortar nada Eu que vou editar esse vídeo eu vou ficar tendo trabalho você tá louco? Eu queria achar uma editora e aí uma das pessoas que era membro do programa do Juventude Maior me chamou pra dar uma entrevista lá e falar sobre meditação e sobre espiritualidade eu fui e esse cidadão tava lá e ele me serviu água e pensou olha o homem da minha vida aí Não foi bem assim mas de fato eu te servi um copo de água E? E o que? E o que você pensou? Pensei não ele é bonito mas não vou pensar muito nisso senão alguém pode contar pra ele Alguém do outro mundo que eu tinha essa parada essa parada da minha vida nessa época Afinal eu tava marrado de espírito Aí Aldelize que é minha mãe de outras idas e tal no final da entrevista ainda comentou assim pra mim Ai você tinha que namorar com um menino que nem aquele lá Aí eu falei Só pra vocês entenderem um contexto rápido não foi fácil pra mim nem um pouco me assumir eu sempre fui profundamente machista minha família de uma certa forma também eu sempre fui bastante homofóbico e eu tinha profundos conflitos com isso eu achava que por um lado eu não poderia seguir um caminho espiritual se fosse dessa forma por outro isso ia ser muito vergonhoso pra mim quanto a postura e a imagem que eu ia passar sei lá a gente tem né esse pacote de preconceitos eu tinha muitos muitos mesmo então me assumi foi um processo muito lento e difícil e eu não me assumi pra minha família até ficar com ele já dois anos né quase dois anos a gente escondeu o quanto a gente pôde é enfim e pra os meus amigos a Pathy por exemplo veio a saber na peregrinação pra Índia né é fala que é é e ela é a pessoa mais próxima e mais amiga do casal e tudo mais e durante um tempão ela não sabia você imaginava não não enfim aí eu fui na rádio ele me serviu água parece a música do Raul Seixas não parece? me ofereceu pipoca eu aceitei logo em troca eu contigo me casei na verdade na verdade foi bem rápido mesmo o período da gente se conhecer em maio e no dia 25 de julho a gente começou a namorar é mas tem um gap aí o que aconteceu eu já tava afim dele depois que eu olhei as fotos eu fui lá stalkear essas coisas né e eu tava numa época bem confusa assim tentando me entender tentando me encontrar saindo com algumas pessoas tentando ver o que que era que tava acontecendo comigo e tal e aí ele me mandou uma mensagem perguntando o livro inocentemente perguntando o livro né com certeza e quando a gente a gente tava na rádio eu nessa época eu ia muito na Monja Coenha era a época antes dela ficar super famosa e tal era a época que eu tava mais próximo ali dela e entre 2010 e 2013 eu fui muito ali então era a época que iam 30 pessoas nas palestras e aí uma essa menina que me chamou pra rádio ela gostava muito da Monja e falou que queria e um dia ele tava do lado e eu pensei vou chamar ele também e aí o que aconteceu ele me perguntou do livro e eu falei eu falei o que aí ele cobrou a ida pra palestra da Monja nessa época ele só ia em centro espírita ele não fazia ideia do que era o budismo né não fazia e aí o que aconteceu lá no templo a gente ia sentar no Zafu pra meditar essa almofada e aí o Guilherme encostou o joelho dele no meu e eu achei aquilo bem estranho falei era só porque tava apertado lá gente tá normal e aí depois disso a gente continuou saindo continuou se vendo tem todo esse lance de dois meninos ou duas meninas nunca sabem se o outro é ou não é sempre fica essa desconfiança né aí a gente ficava falando é tô saindo com uma pessoa eu saí com uma pessoa a gente foi pro musical Família Adams eu já tava apaixonadaço né e aí a gente ficou juntos passou uma semana do musical e eu pedi ele em namoro e estamos juntos até hoje nesse ínterim o que que vale a pena eu contar pra vocês de importante tive conflitos espirituais seríssimos putz olha eu acho assim eu contei pra vocês que pra mim foi muito difícil me assumir minha família foi muito complicado mas a família dele foi muito legal né tua mãe especialmente assim eu sou um grande fã da minha sogra vocês não tem noção é um ser humano ímpar eu falo né se tem algo no movimento espírita que eu admiro para além dos ideais e tudo mais é a minha sogra ela cumpre bem todos os ideais preconizados ali de caridade de boa vontade de paciência e ela foi muito acolhedora com o Felipe né e quando eu cheguei também ela logo me chamou pra conviver na casa deles e tal comecei a passar Natal e Ano Novo ali conta aí o que exatamente não sei conta aí da tua história a tua mãe parar de pororó o que? qual que ela foi? ela te acolheu bem e ela te ouviu? sim a minha mãe como é que foi pra você descobrir que você era gay? ah eu acho que eu já sabia eu só não tinha coragem de falar acho e aí quando eu contei pra minha mãe ela ficou super tranquila ela teve a preocupação que eu acho que eu imagino que que as mães tem que é aqui dentro você vai ser sempre meu filho vai estar acolhido vai estar protegido mas e na rua e lá fora o que as pessoas podem fazer pra você você pode sofrer por isso mas como a gente diz não é uma opção é uma orientação então a gente já já nasce assim eu garanto pra vocês que eu tentei fugir disso o quanto eu pude e acreditar que dava pra passar respirar fundo que passa não, não é assim não é mesmo enfim e a Vera me acolheu com muito amor e carinho isso fez toda a diferença a gente continuou juntos e aí teve uma época que eu tava convivendo muito com uma pessoa meio problemática assim uma pessoa importante na minha vida que ajudou a fundamentar meus estudos sobre sânscrito sobre filosofia indiana e a gente não sabe bem porque a gente imagina porque era uma pessoa com sérios problemas de orientação de ordem sexual não sei se ela tinha problema de orientação mas ela tinha sérios problemas com essa parte e ela começou a botar na minha cabeça de que eu deveria ser um monge um celibatário um monge celibatário que eu deveria ser um suami ela testava meus conhecimentos com yoga com meditação e ela ficava realmente espantada tendo ela um super currículo sendo ela uma pessoa academicamente muito importante e aí eu contei pra ela sobre o Felipe e nossa foi um away infernal a gente ouviu coisas absurdas do tipo e era uma pessoa completamente desequilibrada depois eu fui descobrir né mas ela nossa ela disse coisas muito desnecessárias que ele era uma espécie de concubina minha né umas coisas né e aí era aniversário dele e o que? me ligou eu tava num parque me ligou no meio do dia olha a gente vai ter que terminar eu eu preciso eu preciso eu preciso ser um uma seta um sei lá qualquer coisa assim um saniase um saniase eu preciso renunciar ao mundo não posso viver um romance ainda mais um romance com outro homem e aí eu do outro da linha ele é a pessoa mais paciente que eu conheço sério eu queria que alguém pudesse me falar a cara que eu fiz na hora enfim não vou saber aí conversei com ele falei olha a gente já tava junto há dois anos quando isso aconteceu foi em 2014 ia fazer dois anos né que foi no começo de julho e a gente conversou a gente conversando a gente percebeu que o nosso relacionamento ele só fazia bem pra nós então que não tinha não cabia a gente entender que isso era alguma coisa errada e que a gente tinha que parar com isso não nossos mestres todos né diziam que nós tínhamos as bênçãos deles e tal e isso pra mim era muito difícil porque eu pensava será que eu tô cometendo algum sacrilégio meu Deus do céu mas ao mesmo tempo ele me faz tão bem veja o Felipe fala o tempo todo pra todo mundo que eu acelero ele e ele me acalma a gente tem uma sinergia bem interessante né eu empurro ele e ele me segura a onda então é é um processo muito interessante né não e ele é muito sábio teve essa hora né ele teve essa paciência essa presença de espírito ao invés de falar olha essa professora que vai pá mas ele falou não fica calmo vamos conversar espera eu chegar no aniversário dele gente eu tenho essa ele me alfineta com isso às vezes essa o que? vai me dever pra sempre vai vai me dever pra sempre e aí o que acontece eu ainda tinha esses conflitos todos eu passei mais dois anos em profundo conflito só que em 2016 nosso mestre que ele é iniciado com o mesmo mestre que eu realizou a consagração da nossa relação nosso primeiro casamento é e com as bênçãos das mães ali e tal foi uma coisa que eu não esperava foi um negócio de sopetão ele falou eu estou abençoando vocês dois e ele fez exatamente de uma forma pra que eu visse assim olha onde existe a vontade de duas pessoas se enlaçar não por por paixonite e por faniquito mas por sincero sentimento de admiração respeito carinho vontade de cuidar e tudo mais e também porque ele é bonito pra caramba né vamos combinar onde existe isso tudo isso é sagrado né se se tudo é o divino manifesto e o trabalho da meditação é fazer você enxergar o divino no outro uma outra forma de enxergar o divino isso está lá nos manuais de bhakti né Deus pode ser seu amigo seu amante seu irmão seu mestre seu pai sua mãe quer dizer você ser capaz de ver o divino em todas as relações e a gente tem aprendido muito né um com o outro nesse sentido nossa uff pode falar desculpa não e as coisas acontecem meio de supetão com a gente assim então a gente casou rapidamente pum e vai o que você ia falar eu ia falar que nesses oito anos nem tudo foi uma maravilha né a gente briga a gente se desentende como qualquer pessoa normal porque é uma pessoa dificílima eu sou mesmo não a gente é os dois são se não fôssemos seria insuportável esse relacionamento mas a gente sempre fica de bem é incrível né a gente conversa é nossas brigas não duram um dia inteiro né ah não gente mas eles são são muito fofos eles são mais fofos do que não fofos é a gente fica se agarrando assim a gente faz vozinha não vou fazer vídeo jamais a gente tem apelidinhos e tudo mais ele tá trabalhando eu não deixo ele em paz a Patrícia fala deixa o menino não né sim bom a gente casou em 2016 mas ainda não dava pra gente morar junto então tava sacralizada a nossa união e as pessoas ainda brincavam com a gente né Bruno ah se não casou no civil ou se não tá morando junto não é casamento mas pra você né Gustavo né Gustavo né mamãe não a mamãe não falou quem falou isso foi o Gabriel agora minha mãe vai fazer bico pra nós corta corta que corta não vou cortar para de me pedir pra editar vai editar você então mano não trabalho isso aqui deixa o Daniel voltar a editar e a gente fala pra cortar toda hora o João vai ficar Eduardo mãos de tesoura aí eu saí um dia da terapia a gente já queria morar junto desde que né desde que a gente começou ah tem uma coisa muito importante pra contar quando eu voltei da Índia a primeira vez e eu tava confuso pra caramba tudo que eu queria e eu falava isso que eu queria alguém esperando por mim quando eu voltasse né aí dois anos depois da Índia então em 2013 eu fui fazer o caminho de Santiago meus mestres me mandaram fazer o caminho de Santiago e eu realmente a gente já tava junto e ele preparou tantas surpresinhas eu trouxe surpresinhas do meu jeito ogro Monster Monster Rancher né pra ele eu trouxe um pedaço de presunto trouxe vidros de azeitona trouxe pedaços de queijo e churiço e ele preparou uns bichinhos de pelúcia e as nossas alianças numa pokebola dizendo eu escolho você é eu na verdade tinha pensado de fazer de uma outra forma mas como eu não achei a pokebola que eu queria comprei uma de pelúcia e assim ela vinha com um cordãozinho pra pendurar no final desse cordãozinho eu pus as duas alianças só que eu pus ela de cabeça pra baixo dentro de uma caixinha então quando ele abriu eu falei ah que legal eu pensei meu Deus do céu não é possível ele gosta de pokémon ele gosta de Yu-Gi-Oh fica importante dizer aqui aí ele puxou e quando ele puxou aí ele viu as alianças no fundo da caixinha né quando ele puxou a bolinha e antes da gente ter essas alianças de casamento que a gente ganhou de presente que são de tungstênio inquebrável obrigado porque senão elas não durariam elas não durariam quantas alianças você me deu e eu quebrei aliança de prata gente eu sou tão estabanado e ogrístico que eu vou lá batucando as coisas e eu estourava aliança aliança de prata foi nesse dia quando você voltou do caminho de Santiago depois a gente usou uma aliança que a gente comprou em Manaus que era uma não teve aquela de imã lá aquela pedra pedra imã teve duas imatita isso ah mas aquilo era mais um mas eu quebrei em dois dias conseguiu quebrar também depois quebrou um anel que a gente comprou em Manaus era uma biojóia de madeira com prata com madeira mas a madeira não foi avisada de onde ela estava se mexendo e aí só depois quando a gente foi casar que a gente ganhou essas alianças de tungstênio que elas estão resistindo estão aí firmes e fortes na luta bom aí eu saí um dia da terapia e eu falei a gente já está na hora de morar juntos já precisamos morar juntos aí eu liguei para ele falei vamos morar juntos agora e aí foi foi engraçado porque nessa mesma época eu estava pensando isso também e quando a gente se falou a gente falou nossa vamos morar juntos nossa eu estava pensando isso vamos morar juntos e foi muito louco porque a gente achou o nosso apartamento com os móveis com os armários com os guarda-roupas na rua de trás na época Irmandade Luz da Nova Vourada hoje Instituto ainda está mais ou menos perto mas era do lado era do lado era muito bom inclusive nessa época quem acordava mais cedo para meditar era ele e eu ficava fazendo o preguicite então ele acordava e a gente ia no frio caminhando até lá abria todo dia o tatame para quem quisesse chegar lá e meditar poder fazer a prática eu, ele e a Edna geralmente e aí a gente casou e tudo mais hoje inclusive quem acorda às quatro e meia sou eu ele a hora da prática é às cinco ele deixa para acordar dois para cinco não é quatro para cinco e aí é cinco e dez ele sai da cama assim não, não é cinco e dez ele entra no quarto de meditação depois que eu já fiz toda a preparação com todo mundo pelo Zoom mas eu faço a preparação há dois meses não, eu só fico deitado enquanto você está lendo o capítulo do livro e aí ele não presta atenção em nada claro que sim mas olha o que a gente tem para contar sobre isso ah, bom casar para nós foi uma coisa muito importante ter nossos amigos lá ah, isso foi legal de acontecer isso o Felipe sempre teve uma ligação muito bonita com a minha avó quando eu me assumi foi um choque assim para o meu pai né eu sou o filho mais velho então e eu desci minha avó sabia o que estava acontecendo minha avó eu sempre fui neto mais próximo e tal ela olhou para mim e fez o que aconteceu? aí eu contei ela fez assim que se acontecer qualquer coisa você vem morar aqui comigo e diz para o Felipe vir dormir aqui porque eu já amava ele antes agora que eu sei que ele te faz bem eu amo ele muito mais ela era a avó sua também né por extensão e o meu avô imagina gente meu avô nasceu em 44 ele tinha muita dificuldade de nos entender só que a gente marcou o nosso casamento então um dia foi no civil cadê o controle do ar? a Patrícia está congelando aqui galera tá, sigamos a gente casou no civil e no outro dia teve a festa os amigos do instituto fizeram a festa para nós na casa deles né o Renato e a Márcia e aí no dia todo mundo participou todo mundo participou foi muito legal todo mundo ajudou a fazer a festa foi muito legal ver todos os meus irmãos de prática de todos esses anos ali ajudando a fazer aquela festa todos ali comigo foi um momento muito bonito assim nas nossas vidas né nossos familiares mais próximos teve um monte de parente que ficou bravo comigo porque não deu para chamar mas é porque a casa estava lotada de todo mundo que era praticante da sanga todos os nossos amigos né foi um momento muito especial e no dia anterior a gente tinha casado no civil minha tia não tinha levado meu avô e ele ficou super bravo com ela porque eu sou afiliado dele como ela não me chamou e a gente ficou assim tipo nossa como assim ele queria ir né porque ele era meio reticente e no dia do casamento eu contei para vocês que o vovô morreu no ano passado é no ano passado nossa em novembro no dia de finados né não foi dois dias dois dias depois o vovô morreu no dia de finados e eu estava na costa rica estava longe mas no dia do nosso casamento o meu avô veio ele abraçou a gente ele disse para mim olha a gente eu não quero falar muito que eu né ele falou ó eu estou falando isso em nome meu e da sua avó que eu tenho certeza que está aqui com a gente a gente te ama muito e tem um profundo orgulho de você e eu quero que vocês dois sejam muito muito felizes eu desejo do fundo do meu coração a felicidade para vocês e eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou porque assim foi uma das coisas mais bonitas assim que aconteceu né meu avô meu avô realmente mostrou para nós também como a revolução de si acontece porque porque ele era uma pessoa que não aceitava relacionamentos dentre dois homens imagina ainda mais com um neto mais velho e assim um ano antes dele morrer ele foi absolutamente magnífico conosco né nossa nesse aspecto familiar a gente pode dizer que a gente teve muita sorte porque dos dois lados né sim porque mesmo as pessoas que tinham alguma dificuldade para entender para aceitar elas entenderam e aceitaram então a família e os amigos foram muito importantes para a gente se aceitar né para a gente entender que aquilo era uma coisa natural e que fazia bem para nós e que é possível ter uma vida saudável e feliz saudável e feliz olha a razão fundamental desse vídeo gente é para que você que está em dúvida se é possível que você siga seu caminho espiritual ou que você siga sua vida ou que você siga suas escolhas e seja sei lá homossexual pansexual bissexual sim é plenamente possível porque caráter e sexualidade não se definem um pelo outro aliás a gente está vendo aí todo esse discurso em nome da família tradicional brasileira e dos bons costumes e quando a gente olha de perto a vida dessas pessoas que são extremamente moralistas sempre falo isso para vocês ética é a revisão dos seus valores moral é a manutenção dos seus costumes e a pessoa que é moralista demais geralmente é aquela que precisa se garantir ditando as regras para os outros porque ela mesma não está muito certa dessas regras ou no mais às vezes ela não cumpre essas regras então está cheio de homens por aí querendo preconizar a família ideal e os bons costumes mas cheio de amantes assim eu não tenho dúvida da fidelidade dele comigo e nem ele da minha para com ele né a gente tem uma cumplicidade não só em relação a ai vamos nos trair não é nada disso a gente é cúmplice mesmo um do outro eu passei contei para vocês eu passei o ano mais difícil da minha vida o ano passado e o Felipe foi a pessoa que estava ali todo dia teve mais gente é claro mas ele era meu companheiro me aguentando teve um dia muito engraçado que eu estava muito deprimido e ele pulou em cima de mim enquanto eu me sacudia na cama e bravo e ele é muito calmo ele falou assim sai daí senão eu vou te arrebentar e eu só olhei para ele e pensava ai meu Deus ele vai me matar mas funcionou mas funcionou porque ele não esperava isso mas eu falei isso várias vezes com a Patrícia porque a Pati ela tem um radar para amigos amigos do vale ela é quase ela é quase a fada madrinha do arco-íris é um beijo para todos os amigos da Patrícia que agora fizeram e eu falei para ela o que eu mais queria talvez e agora só depois de todos esses anos é que eu descubro depois de tantas piadas homofóbicas que afastavam meus amigos que eram gays e que quando eu contei para eles falavam assim você você o rei da piada de viado você o rei do comentário homofóbico você pois é o que eu mais queria era que quando eu já estava sentindo essas confusões quando criança e não sabia alguém me dissesse está tudo bem e não colocasse uma série de ameaças e problemas na minha mente que foram me deixando mais fechado por exemplo meus pais tinham floricultura então trabalharam vários homossexuais lá e e os comentários e a forma dos bullying porque meu olha pião que trabalha com obra e tal é cruel meus irmãos comentam tem certas piadas assim com o pessoal mas é pessoal como é que a gente pode descrever isso sem ser absolutamente babaco e preconceituoso pessoal mais rústico não nem sempre nem sempre é o pessoal homofóbico olha o meio de trabalho assim o meio de trabalho no contexto ali do meu pai e apagou a luz é dá pra ligar na tomada opa opa é muito cruel então assim eu via tudo aquilo e pensava eu não quero isso pra mim né e eu nem me entendia direito mas eu falo isso pra Pathy tudo que eu queria eu imagino que uma criança nessas circunstâncias queira peraí agora eu vou ter que fazer pode meu santo cacilda meu Deus voltando eu falo que eu tava conversando isso com você esses dias tudo que eu queria era que alguém percebesse isso em mim e dissesse escuta tá tudo bem então se você é mãe ou pai ou tio ou tia ou avô ou avó e tem uma criança diferente sobre seus cuidados vai só acolhendo vai só dando amor e dizendo tá tudo bem e eu te amo do jeito que você for porque independente do quanto do quanto você amparar e der apoio e der suporte o mundo que a gente vive ainda é cruel com isso eu sou o tipo de pessoa que se dá a um o luxo de ser né de eu ser um homem cis branco então dos espectros né do universo gay eu e Felipe somos profundamente privilegiados ele ainda mais porque tem 1,86 de altura mas não é o caso com todo mundo é fala aí alguma coisa você que é mãe a gente tava conversando tanto sobre isso esses dias e por que desse vídeo isso é importante é a gente que tá na posição de paz fica observando né nem todos são assim né nem todos ficam vem mais perto da câmera com você fala mais nem todos ficam fazendo esse tipo de observação porque você já tem um preconceito embutido que diz você já diz pro seu filho você é menina você tem que usar rosa e brincar de boneca você não dá a liberdade dele escolher a gente não ouviu esses dias numa conversa né ah eu tinha a liberdade total meu pai me dava a liberdade total porque em casa não tinha coisas de meninas e coisas de meninos isso dá a liberdade além da pessoa escolher o que ela quer fazer pra vida dela profissionalmente ou pessoalmente mas dela ficar segura sendo quem ela é e no fim né Paty a gente falou eu fiquei muito mais aliviado quando eu ouvi de outros amigos homossexuais que também estavam trilhando a via mística a via da meditação e ouviram dos seus mestres quando eles perguntaram ah isso aqui é pecado e um desses mestres olhou e falou assim minha querida isso não tem a menor importância isso aqui é pra mostrar quem você é é pra libertar você das suas amarras dos seus condicionamentos vai chegar um ponto em que você vai perceber que inclusive estabelecer-se como esse ou aquele rótulo por causa dos seus desejos naquela circunstância daquela vida é muito pobre e o que nós somos é Satitananda é pura consciência verdade e bem-aventurança é achar isso transcende todos esses outros rótulos e obstáculos enquanto a gente não chega a esse ponto nuclear da consciência que é Satitananda que a gente possa expressar o nosso amor das mais belas maneiras e mais honestas e sinceras possíveis com as pessoas que a vida nos trouxer né eu acho muito mais bonito e benéfico o meu relacionamento com ele do que a multidão de monges e padres e tudo mais que a gente conhece né pela índia e mundo afora que são verdadeiros neuróticos que ou estão reprimindo seus desejos ou extravasando de formas muito erradas claro que existem padres verdadeiramente celibatários e suames e tudo mais mas se isso não é pra você não se culpe não se puna sabe o que mais você quer falar não sei tem um extra no final desse vídeo que é maravilhoso inclusive ele fez um ensaio magnífico eu sugiro que você fique até o final que mais mas esse final só abre se você der o joinha curtir compartilhar comentar mandar pros seus amigos mandar nas suas redes sociais jabá eu vou trazer ele sempre pessoal amem-se respeitem-se entendam tudo é em permanência nessa vida mas pelo tempo que você tiver com as pessoas que a vida te trouxer tenha amabilidade respeito carinho e doçura e perceba o outro ele é uma forma de um espelho seu da sua própria consciência de você do que você tem de melhor do que você tem de pior eu tenho o privilégio e a honra isso sim por isso que eu não ganho nenhum tipo de loteria porque eu tive muita sorte no amor então não adianta jogar na cena eu tenho o privilégio de ter alguém muito especial do meu lado quando eu digo isso não é só porque ele tá no vídeo não ele é né pra troca ah ele é obrigado você está pensando e agora todo mundo chora é mas eu espero que você eu faço votos de que você hétero ou homo bi ou o que quer que seja encontre alguém ou sei lá alguém ou ninguém que te faça feliz como a gente consegue ser um com o outro e se você acha que tá tudo bem ser feliz sozinho que você de fato consiga isso entenda não há não há mal algum é a gente recebeu um tchau agora não corta isso eu demorei pra captar aqui ah então entenda isso se você a primeira companhia e era essa a minha dificuldade né Fê em em assumir a primeira companhia que você tem que aprender a amar é a si próprio e é realmente difícil aprender a apreciar você tal qual você é e ir deixando pra trás as camadas da tua personalidade porque todas elas são teu ego se desenvolvendo e se transformando o Guilherme de 2012 e o Felipe de 2012 nem existem mais né e a gente vai se aperfeiçoando quem sabe no fim da vida nós dois vistamos laranja e viramos dois monjinhos né será? sei lá se falarem pra você que você tem que renunciar por exemplo Lindit ah não vai rolar né gente hoje a resposta seria não mas quem sabe depois de muitos anos de cria né sim e se vocês estão achando que eu sou uma grande novidade nesse universo de meditação e sexualidade o Richard Alpert o Baba Ram Dass tem um texto falando de que ele o cara que nasceu na década de 20 20 ou 30 acho que 30 ele morreu ano passado aliás o Baba Ram Dass o cara do Nincaroli Baba o cara que levou o Krishna Dass a conhecer o seu guru enfim ele era gay e ele viveu isso nos anos 50 você pode imaginar isso a gente é muito privilegiado nesse sentido e você também é de alguma forma porque hoje a gente pode falar sobre essas coisas né então é respeite-se e isso inclui amar-se né tenha carinho por quem você está sendo agora e cultive o seu novo eu a cada dia apreciando o eu que você é nesse momento mais alguma coisa? acho que não então é isso pessoal fiquem para este extra que vai ser maravilhoso e até o nosso próximo vídeo ela pode estar rindo gente ó foi Guilherme né eu queria saber se você não queria ir comigo numa palestra de uma monja budista e depois comer um lanche num fast food qualquer não 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 é um encontro mas pode ser o começo de uma vida inteira gostou desse vídeo? então não esquece de dar seu joinha se inscrever no canal compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais todas e não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós dia a dia a nossa revolução de si até a próxima Tchau